O que é que vai parar? A ver você, Felipe Eu sei você, a gente O pessoal, libera aí, libera aí Vem embora, vem embora Você vai, Felipe Vem, vem, vem Não precisava de uma companhia Você vai, você vai, você vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Música normal Bahia que todo mundo Pode, 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 pode Não tem nada Vai, vai, vai Só que volta Não dói Pode, pode, pode Pode, pode, pode Não dói Não dói Tchau, tchau. Tchau, tchau.